Eu tô cansado de ficar aqui preso É só pipoca, pipoca e TV Tô sufocado, tô fora do peso Troca, troca, que eu quero viver Assim não dá, já é demais Eu não nasci pra ficar pra trás Me dá um tempo pra ir pra rua Sentir o vento e curtir a lua Eu quero é ver o mar Botar meu pé na areia Sair pra não voltar Pra ver se tem sereia Correr por esse mundo Sem medo ou preconceito Eu sei não sou perfeito Mas eu tô no meu direito Vou fazer o que eu queria Vou nadar em japoné Vou fazer da noite um dia Se eu cair vai ser de pé Vou sair daqui correndo Procurar um cafuné A cabeça tá doendo É só tiro no meu pé Eu tô tão cansado De ficar aqui preso Vivendo de passado Só de sonho e desejo Tá complicado O pavio tá aceso Troca, troca, que eu quero viver Bater de frente, correr de lado É pra ser visto e talvez amado Assim não dá Já é demais Eu não nasci pra ficar pra trás O azul não mente O do céu é claro E eu daqui todo apaixonado Eu quero é ver o mar Botar meu pé na areia Sair pra não voltar Pra ver se tem sereia Correr por esse mundo Sem medo ou preconceito Eu sei não sou perfeito Mas eu tô no meu direito Eu sei não sou perfeito Mas eu tô no meu pé Sins muito bom Eu tô no meu pé Legenda Adriana Zanotto